Olá pessoal, esqueci de filmar na hora que eu botei no Red Ball, agora já que tá filmando, bora Então bora, bora lá Por que não tá fazendo o som do boche? Ó, nem assim que faz Morri Só tenho duas pilas Não sai Pula Desce, 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 desce Pula Uma, 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 uma Um, dois, nove, três, três, cuatro, cinco, cinco, seis, cinco, quatro Ai, ai, ai Legis, legis, legis 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 Ainda bem Ai, assisti agora, assisti agora Ah, deu assistir agora, pera mim Seguimos comprometidos e engajados Em nosso compromisso de reparar integralmente Os danos às pessoas e territórios atingidos Acreditamos que o caminho é dialogar Fulhoso Bora lá Agora desce Uia A parede de vezes A parede de vezes Deixa eu ver Não tá nem carregando Ele caiu de novo, Victor Ei, Victor, sua sala caiu de novo Não sei nem porquê Não sei nem porquê Glória a Deus Passei do baixo Tane, 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 tane Olha só aí os bichos Segura na caverna Sim Sim E bem Tcharam Nas cavernas Cuidado com o bicho Que são espinhos Episódio 4, perfeito Lua segura 61 61 Ah, caiu Victor, cheguei Olha Com todos os financeiros que você não entende de jeito nenhum Por que tem que ser assim? Olha, cheguei nas cavernas É muito bom que chegamos nas cavernas É muito legal que eu cheguei nas cavernas Ó, vai atrás, meu velho Vai, caiu É muito legal, minha filha É muito legal wenn caos a liga-ettem-elt e então eu não consigo mudar Ai, mãe. Esse vídeo já é um piscinão. Não, não. Dá, dá, dá. Ai, que lindo. Cheio de lei, também tem que ser assim Que quer dizer que você não quer dizer que é o que você não quer dizer Que eu tenho problema de comelho Que quer dizer que é o que você não quer dizer Que que quer dizer Ai, eu fui por cima Agora eu morri Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado e tchau